Olá pessoal, esta é uma videoaula do software IS-2 Automotive, software para oficina mecânica. Bom, então a gente vai apresentar de forma sucinta todos os recursos do IS-2 Automotive no que diz respeito às funcionalidades para uma oficina mecânica. Vamos lá então. Bom, então primeiramente aqui a parte de cadastro de produtos. A gente tem o cadastro completo aqui de produtos. A gente tem a questão do grupo do produto para fins de estoque por grupo. A gente tem a marca também, o controle de marca. Tu pode cadastrar as diversas marcas. Aqui na parte de especificações a gente pode definir os produtos por veículo, em qual veículo que ele é aplicado. Isso é um cadastro ou pode digitar aqui também o nome do veículo aqui, quando é para alguma coisa específica. A gente tem a parte de produtos e serviços relacionados para a venda, para aumentar o faturamento da empresa. A gente tem toda a análise de custo aqui do produto. E aqui esses dados são para quem emite nota fiscal eletrônica. Além disso, o sistema tem o controle de manutenção preventiva de duas formas, dias para troca ou quilometragem para troca. Colocando essa informação aqui, automaticamente o sistema gera a informação da manutenção preventiva para os clientes. Tem aqui as últimas compras e aqui tem quais fornecedores fornecem esse produto. Tem também a questão aqui da família, que seria a aplicação. Então algumas vezes, vamos ver aqui qual que a gente tem aqui. Então aqui a gente tem essa família aqui, PD79. 79 aqui, né? Então aqui, vamos só encontrar aqui aquela família ali, PD. Pastilha, aqui ó. Então por exemplo, esse produto aqui, né? Vou só posicionar aqui nele. É uma pastilha de freio, né? Então são várias pastilhas que são a mesma, essa PD79 são várias que são o mesmo produto, só muda a marca, né? Então a gente cria essa família, pastilha de freio PD79. E todos os produtos que são o mesmo produto, a gente coloca com a mesma família. Com isso a gente tem condições de ter uma posição de estoque por produto, né? Independente da marca, né? Então isso ajuda, né? Então aqui, por exemplo, nessa pastilha, né? A gente tá com zero em estoque, né? E aí tu define o estoque da família e não de cada produto individualmente, né? Então às vezes tu pode ter um estoque de uma marca e não tem da outra, né? Mas tu tem o estoque daquele produto, família, digamos assim, né? Dessa forma. O controle de estoque, ele é por movimento de estoque, né? Eu posso estar lançando aqui, ó, o movimento por aqui, caso, pra algum ajuste, né? Mas por padrão, né? Ele vai vir da importação da nota ou pela entrada, né? Da nota de entrada e vai ficar tudo centralizado nessa tela aqui de movimento de estoque, né? Então não tem como alterar o estoque, né? Além disso, né? O sistema, na parte de produtos, ainda a gente tem o controle de faltas aqui, né? Então, em algum momento algum cliente pediu uma peça aí que vem, digamos que a oficina venda no balcão, né? Ele pode registrar essa falta aqui pra fins, né? Depois de uma análise futura, não evitar esse tipo de perder vendas por falta de mercadoria, né? Ok? E o controle de... O sistema também controla o estoque em garantia. Depois eu vou mostrar ali a tela, que seria quando tu devolve alguma coisa do teu fornecedor pra garantia. Temos também o cadastro de serviços, né? Então, uma oficina sempre vende produtos e serviços. E aqui no cadastro de serviços também eu tenho a opção de botar o dias para refazer e o quilômetros para refazer. Que o sistema também vai fazer o controle da manutenção preventiva. Tenho condições aqui de colocar os produtos e serviços relacionados pra aumentar o faturamento lá na venda. E aqui a parte de custos impostos pra nota fiscal eletrônica, a conjugada ou a de serviços. Ok? O cadastro de clientes é um cadastro completo ali com todas as informações dos clientes. E o que a gente destaca aqui é a questão dos veículos, né? Então, o cliente, né? A gente relaciona os veículos, né? Que é um outro cadastro aqui, com a placa do veículo, né? Como chave. A gente relaciona os veículos do cliente. No momento que o cliente vendeu aquele veículo, a gente apenas desativa aqui, né? E também dá pra marcar a opção aqui de manutenção preventiva por quilometragem no veículo, né? Lá no cadastro do cliente. Exatamente, porque alguns, dependendo do cliente, né? Ele não vai ter um uso tão constante do veículo. E daí não é interessante a manutenção preventiva por quilometragem, e sim por tempo, né? Mas aí fica a critério de o usuário mesmo definir isso, né? Além do cadastro de clientes, a gente tem aqui fornecedores, né? E os funcionários, que seriam os responsáveis, né? Lá na ordem de serviço, a gente define qual que é o responsável daquela ordem de serviço. Ou também pra fins de comissão, né? Também pode ser feito usar esse cadastro aqui. A gente tem a parte de orçamentos aqui em vendas, né? Então, o orçamento, ele é uma pré-venda, né? O cliente deixa o veículo lá pra fazer um orçamento. Você pode lançar todos os produtos e serviços que o cliente, que foi analisado ali, né? Temos também o recurso de um checklist aqui, né? Pode ser configurado de acordo com a necessidade do cliente, né? E depois esses dados aqui do orçamento podem ser gerados pra ordem de serviço, sem precisar digitar nada, né? A ordem de serviço, né? Que é uma das telas principais aí pra uma oficina mecânica. Temos todos os dados aqui. A questão de particular por segurador e concessionária, que alguns a gente trabalha também com esse tipo de cliente, né? E daí as condições de pagamento, forma de pagamento, enfim, todos os dados. Os produtos e serviços utilizados. E quando for seguradora, tem a opção aqui de colocar os produtos que a seguradora forneceu, né? Que a empresa não precisou comprar, né? E daí não vai sair no faturamento, mas pra fins de constar ali que, no caso de algum problema naquela peça ali, né? E daí tem uma série de recursos aqui, né? Impressões de relatórios, pode a partir da nota, né? A partir da OS e gerar as notas, né? Nota de produtos, nota de serviço, né? Contas a receber, né? Cupom fiscal, boleto KNAB, né? Enfim, vários recursos aí que o sistema permite. Permite agrupar OS, que seria com algum cliente que você tenha um contrato diferente. Você pode estar lançando várias OS e no final do mês, no final da semana, gerar um faturamento só pra várias OS, né? Então isso o sistema permite também. Temos também a tela de vendas de pedidos, que seria uma tela mais pra balcão, assim, Digamos que tu venda alguma peça, né? Pode vender aqui, porque daí nesse caso aqui tu não informa o veículo, só informa o cliente, né? Semelhante a OS, só que informa, não tem a questão do veículo. Poucas informações aqui no cabeçalho do pedido. E todos os mesmos recursos ali de impressão e fiscal ali que tem na OS. A parte de devoluções ali também, né? Então a gente tem aqui um controle de devoluções. Seja o cliente tá devolvendo e tu vai gerar um crédito pra ele, que seria aqui a devolução de clientes, ou seja, a devolução pra garantia, né? Vem uma peça errada, uma peça que vai pra garantia e vai voltar consertada, né? Então o sistema faz todo esse controle, que é importante aí, né? Depois ficar acompanhando isso pra cobrar dos fornecedores ali o retorno dessas peças ou do crédito. E a partir dessa tela é possível também gerar nota fiscal eletrônica já de devolução. Então esses são os recursos mais específicos que fazem do dia a dia de uma oficina mecânica. Além disso, o sistema é completo pra gestão da empresa, né? Então ele tem a importação do XML. Então tu não precisa digitar as tuas notas de compra ali. Ele já vai importar todos os dados, lançar, movimentar estoque, cadastrar peças, fornecedores. Tudo de forma automática. Tem também, aí ele vai, a tela de entradas, né? Se quiser fazer algum lançamento manual aqui, pode ser lançado aqui, né? Todas as notas de compras da empresa. Impressão de etiquetas de código de barras, né? Diversas consultas e relatórios de estoque. Empréstimo de mercadorias, né? Caso tu queira emprestar alguma mercadoria pra uma empresa conhecida aqui perto, ali. Depois tu controla a devolução dessa mercadoria. Além da... Aqui então a gente tem as telas de... A tela de nota fiscal, né? Não vou apresentar. Quantos a pagar e quantos a receber, né? Controle de cheques a receber e cheques a pagar, né? Também, todo sistema tem todo o controle. Vou entrar aqui só numa tela aqui de quantos a receber pra ver. O sistema faz o controle, né? Do quanto a receber e do quanto a pagar da empresa. As vendas no cartão e cheques o sistema faz baixa de forma automática. O sistema tem também o controle de caixa e gaveta aqui, né? Que a gente vai mostrar aqui. Aqui. Que é pra controlar todo o dinheiro que passa pelo caixa da empresa. Tem a... Utilizando todo o sistema, quando se apagar e quando se receber, o sistema gera de forma automática o DRE, que é o resultado da empresa no mês. Tem também o fluxo de caixa geral da empresa, né? Que seriam... Todos os recursos disponíveis da empresa, né? E além de outras funcionalidades, né? De consultas, relatórios, né? Rotinas que ajudam o dia a dia da empresa. Então, um sistema completo aí pra oficina mecânica, né? A gente tá tentando a gente mostrar de forma bem sucinta aí, tudo que o sistema oferece. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.